A gente fala da Canção Nova, depois de percorrer o mês de março, em meio às dificuldades do caminho, em busca do 100% da meta do projeto Daime Almas, o Clube da Evangelização inicia abril com uma nova ação inserida à campanha para sustentar a obra Canção Nova. Informações com a Dilson Sabará. Deus se revela através de sua palavra, que é fonte de cura e libertação. Luciano Moreira, membro da comunidade Canção Nova, atua no Clube da Evangelização. Luciano, tem uma nova campanha chegando. Que campanha é essa? Qual o objetivo? O nome dessa campanha se chama Palavras que Curam. O objetivo dessa campanha é contribuir com a evangelização na vida de todos os sócios. Nós vamos proclamar juntos esta cura. Cada mês serão quatro pregadores que nós fizemos questão de direcionar o conteúdo exclusivo para o sócio evangelizador. Então, no mês de maio serão outros quatro, no mês de junho finalizando com outros quatro. Ao final do mês de junho, o sócio evangelizador que contribuiu os três meses vai receber um presente de evangelização, que é um DVD com todas as pregações. Mas, um brinde extra, que o nosso pai, fundador Monsenhor Jonas Abim, gravou exclusivo para o sócio. Ah, é só para o sócio? Não, para a família Canção Nova. Mas você vai precisar fazer um cadastro. A forma é fácil, você recebeu o boleto Fidelidade na sua casa, pagou já. Mas você vai receber um boleto extra, no valor de 20 reais ou mais, e você estará participando nesses três meses. É uma alegria para nós poder dizer isso. A Canção Nova também dá para você, sócio evangelizador, conteúdo de evangelização. Com isso, você vai ajudar a Canção Nova a continuar evangelizando mais um ano de 2019. Portanto, vamos à ação Palavras que Curam. Acesse para obter as informações em palavrasquecuram.cancionnova.com ou pelo telefone 12, que é o código da operadora, 386-2600. Graças aos sócios e benfeitores, vamos caminhando na fé. Obrigado por sua ajuda, pelo seu sim, nossa gratidão por sua fidelidade e comprometimento com esta obra, que é a Canção Nova. Encerramos o mês de março com 90%, graças à sua contribuição. Você faz a diferença junto com a Canção Nova. Obrigado. Obrigado.